Um grande abraço, Sidney, um grande abraço a todos os amigos que estão nos prestigiando. Sidney, sábado foi anunciado oficialmente o meu retorno ao Galo, ao Rio e Atlético Clube. Logicamente, nós voltamos com muitos satisfeitos, falo muitos porque são eu e o restante da comissão técnica. Mas nós já estamos trabalhando cerca de 40 dias juntamente com o executivo de futebol, o Mancha, na formação desse novo grupo para o restante da temporada. A gente analisa bastante o rendimento desses atletas nos estaduais nos quais eles estavam disputando. Então, fechamos as contratações. Até o momento, cerca de 11, 12 contratações. Ainda tem 5 contratações a serem feitas ainda. 12 jogadores a 3 vão permanecer no grupo. E o grupo está praticamente fechado, Sidney. Agora, é esperar a data de apresentação, né? Porque até o planejamento dos treinamentos também, em reunião com a comissão técnica, com o Hélio, com o Pedro, com o Hélio. A gente aqui em Fortaleza, a gente já definiu toda a programação de treinamentos para durante o período de um mês. Agora, o início vai depender da liberação por parte do governo, quando a equipe pode se apresentar e pode iniciar os treinamentos. É com relação às competições, né, Sidney. Nós temos um jogo da Copa do Nordeste, 6 do Piauiense e a Série D. Mas o Piauiense ainda vai ser decidido. O início vai depender da liberação por parte do governo, quando a equipe pode se apresentar e pode iniciar os treinamentos. É com relação às competições, né, Sidney. Nós temos um jogo da Copa do Nordeste, 6 do Piauiense e a Série D. Mas o Piauiense ainda vai ser decidido, ano dia 24, né? Ninguém sabe se vai continuar agora ou só em novembro. Nós temos a Copa do Nordeste, que tudo indica, vai ter esse jogo a partir do dia 17 de julho. E é um jogo que nós temos que encarar com muita boa vontade e muita força de superação, porque o tempo de treinamento para esse jogo da Copa do Nordeste vai ser curto. Posteriormente, após esse jogo da Copa do Nordeste, sim, nós vamos treinar bem para poder chegar na Série D do Campeonato Brasileiro totalmente preparado, né? E dentro desse planejamento de treinamento para a Copa do Nordeste, também vamos inserir os jogos, né? Que é o ideal para uma equipe, treinar e jogar. Também nós já planejamos também com relação a quantos jogos amistosos já iremos fazer. Agora tudo vai depender de dados, né? O mais importante é que o River, depois dessa reformulação, está formando um novo grupo. E acreditamos muito, muito, que possamos fazer um grande trabalho e conquistar o tão sonhado acesso, né? A volta à Série C do Brasileiro. Nós temos que encarar com muita boa vontade e muita força de superação, porque o tempo de treinamento para esse jogo da Copa do Nordeste vai ser curto. Posteriormente, após esse jogo da Copa do Nordeste, sim, nós vamos treinar bem para poder chegar na Série D do Campeonato Brasileiro totalmente preparado, né? E dentro desse planejamento de treinamento para a Copa do Nordeste, também vamos inserir os jogos, né? Que é o ideal para uma equipe, treinar e jogar. Também nós já planejamos também com relação a quantos jogos amistosos já iremos fazer. Agora tudo vai depender de dados, né? O mais importante é que o River, depois dessa reformulação, está formando um novo grupo. E acreditamos muito, muito que possamos fazer um grande trabalho e conquistar o tão sonhado acesso, né? A volta à Série C do Brasileiro. E já aproveito também a oportunidade para falar com o nosso torcedor, que esperamos muito o apoio do nosso torcedor, que sempre fez referência aí nas arquibancadas do Castelo do Albertão. Então, esperamos também incluir também o Lindolfo Monteiro, também, nessa Série D. Porque tem jogos, dá para jogar no Lindolfo, tem jogos, você joga no Albertão. São duas opções de mando de campo, né? Enfim, nós estamos preparados, motivados para voltar e fazer um grande trabalho no nosso gala.